em Akra, em Gana, uma grande explosão provocada por combustível, mais um pouquinho eu pensava que fosse uma bomba atômica, não é brincadeira não, grande explosão, essa notícia aqui foi publicada no dia 7 de outubro de 2017, grande explosão de gás perto do centro nuclear em Gana, vamos lá, vou pôr a imagem aqui sem o áudio ok, bora lá, olha aí pessoal, olha só, olha a nu, vou botar até, olha aqui, meu Deus cara, olha aí, que cogumelo gigante, enorme pessoal tá, acabou de sair essa informação, acabou de sair tá, em primeira mão pra vocês aí, ok, primeira mão, notícia top, notícia show, e aqui no BBT você encontra, enorme explosão, balançou a cidade de Akra, em Gana, como uma onda de choque, sentida até duas milhas de distância, é mole? O vídeo das imagens compartilhadas nas mídias sociais, mostram uma bola de fogo remanescente de uma explosão nuclear, olha só, parecendo uma bomba nuclear, a explosão está perto de um abate da Comissão de Energia Atômica de Gana, que são responsáveis pela pesquisa de energia nuclear, a nação africana, as testemunhas de Jeová, ó, testemunhas de Jeová, hein, tá em todo lugar as testemunhas de Jeová, né, cara, vai que você nunca, vai dizer que você nunca fechou a porta, vai, e ficou quietinho na sua casa, só eu, certo, deixa isso aí de lado, deixa esse podre aí do Paulo de lado, vamos lá, as testemunhas de Jeová descrevem, milhares de pessoas fugindo por sua vida da explosão atômica, tá, parecendo atômica, os bombeiros correram para a cena para combater o inferno, que continuou a raiva quando o gás entrou em erupção dos tanques subterrâneos, nosso Deus, hein, rapaz, o repórter Franklin Batu disse a rádio local, houve uma enorme explosão que abanou o salão onde ele estava, parece que o gás surgiu na atmosfera e o inferno seguiu o exemplo, estudante com milhares de pessoas estão fugindo por suas vidas, essa foi a imagem do pessoal local, é mole, parece, ó, quem viu, parece que o maior ataque nuclear, né, o tamanho da explosão, tá, existem três outras estações de gás e gasolina na área, pois o serviço de emergência tentou controlar os incêndios, pelo menos sete veículos foram destruídos, mas ainda há vítimas confirmadas, explosões adicionais foram relatadas quando a equipe de fogo batalharam o inferno furioso, aqui, o repórter Richard Daly Sky disse, posso ouvir o som penetrante de uma explosão de gás, posso ver muitas tentativas de fogo aqui, tentando apagar o fogo, o gás residual no recipiente está queimando, ainda posso ouvir o som da explosão, toda a área foi acordada pela polícia e nenhum veículo está sendo permitido na cena, vamos ver mais um vídeo mostrando a explosão e vou terminar, tá, aí, olha aí pessoal, tamanho da explosão, parece até uma bomba nuclear, tá louco, bicho, tá, um abraço forte do BBT, ligado no...